Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, como de costume aí, atualização semanal, novidades da semana e os Legend, galera. Nada, mano. Eu acho que não vem mais, que nem eu já falei aí. Eu acho que nesse perto de 2017 os Legend mojou, não vem mais. É, porque, mano, daqui a poucos dias aí sai a beta de 2018. Então, galera, eu acho que mojou aí. Então, hoje, rapaziada, Nacional Team Stars, chegando esta semana ao MyClub, uma campanha de seleções. 11 das melhores seleções do futebol, incluindo Brasil, Argentina, Alemanha, Chile, Colômbia, França, Bélgica, Portugal, Suíça, Espanha e Itália. Veja o que as melhores seleções têm a oferecer e batalhe pelo orgulho do seu país. Empresário Especial, Copa de Desafio contra o Computador, Lista de Técnicos, Copa do Desafio Online. Então, é isso aí, rapaziada. Eu acho que os Legend não vêm mais, mano. Mas, vamos dar uma olhadinha aí, né, rapaziada. O que é que veio de bom aí. E, pedi pra vocês aí, rapaziada, é, nos acompanhar também no PS 2018 aí. Tá chegando aí. Vou trazer a beta pro canal também. É, PS 2018 aí, eu acho que pode ter uma grande melhorada, mano. Mas, eu queria pedir pra galera não, não se iludir com o gráfico aí. É, tá vindo tudo muito bonitinho, rapaziada. É, o gráfico aí, mas não se iludam, galera. Não se iludam. A gente paga caro pelo jogo e tem o direito de cobrar, mano. Então, cobre pelo modo online, mano. Porque depois que o jogo lançar, só lamento. Então, é isso aí, rapaziada. Vou dar uma cortada no vídeo. Quando a gente voltar, a gente já vai estar no menu do MyClub, galera. E é isso aí, rapaziada. Voltamos aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que tá. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a Copa do Desafio aí, contra o computador. Vamos dar uma olhadinha aí, mano. Vamos ver aí, o que é que veio. É o 2, né, mano? É... Europa, América... Copa Europeia e América do Sul aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que tá essa primeira aqui. Vença todas as três partidas. É que nem sempre, galera. Você receberá uma... Uma chance de roletar na segunda vitória, 1000GP. Eu acho que o segundo é a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Aí, vença as três partidas. Recompensa também. Você receberá um especial agente. E na segunda vitória, 1000GP. É a mesma coisa, mano. Então, tem que vencer todas as três partidas, rapaziada. Todas as três partidas aí. Vamos ver agora a Copa do Desafio Online. Vamos ver aí, como é que tá. Copa do Desafio Online. Aqui tem duas, né, mano? Tem uma que... É pra quem tem menos de 50 jogos. Eu não tenho, então eu não tô qualificado aqui, ó. Não estou qualificado. É pra quem tem até 50 jogos, no caso. Menos de 50, né, mano? Mas eu não tô qualificado. E aqui Desafio pro ponto, eu tô qualificado aí. Vamos ver aí, como é que tá. Acumule quatro pontos de três partidas. Olha aí, rapaziada. Quatro pontos de três partidas. Então, rapaziada, eu acho que essa atualização semanal é o último aí do canal. A beta tá chegando aí, a gente vai focar muito no PES 2018, ó. E vamos que vamos, mano. Vamos ver aí, como é que vai tá a beta. Assim que o esquil lançar, a gente já vai trazer pro canal aqui também. Tá, mostrava pra vocês aí. Lista de técnico. Vamos ver aí quem tá aqui. O Ludo, Delbuyce, Conte. É, mano, tem alguns técnicos aqui, maneiro. Tem um 4, 2, 3, 1. Não gosto dessa formação. Isso aqui, ó. Legal, eu acho legal. 4, 1, 2, 3. Eu tenho essa formação aí com Aldran, com Zidane aí. Fernando Santos. Vamos dar uma olhadinha agora num contrato de empréstimo. Guardado. Pelé, mano. Grande Pelé. Queria pegar ele, mas não tem o Pelé. Aqui pra Valete. Antes de você for lá no empresário, rapaziada, vem aqui, mano. Porque se tiver algum jogador aqui, você já pega ele por empréstimo. E já economiza o GP lá no empresário lá, mano. Tá ligado? Vamos dar uma olhada agora no empresário. Vamos ver aí. Eu acho que não tem muitas bolas pretas disponíveis pra mim, não. Olha aí. 22 bolas pretas. Vamos ver aí quem tá disponível na minha bola preta, que eu já tenho muito. O Iguain. Não me interessa. Tomás Miller. Não me interessa. Fabregaio. Não me interessa, mano. Não tem espaço no outro. O David Silva não me interessa, não tem espaço. É, galera. Aqui a gente não vai... O Radar é o único que me interessa aqui. O William também. A gente não vai gastar GP aqui não, galera. Ninguém me interessa aí, tá ligado? Então, deixa esse GP aí mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like. Se for novo no canal e vai acompanhar, ativa o sininho aí. Já se inscreve. Tamo junto, galera. Se quiser me seguir no Twitter, leandro__games26. Então é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 O que é isso?